Opa, hoje vamos falar do teste da nossa antena, monitorando uma repetidora aqui do grupo aqui, tá? Rancho da Amizade, com a antena original e com a nossa antena Dual Band aqui pra BioFing, com adaptador pra SMA. Estamos monitorando com dois Hades, um BioFing aqui 9R e o 5R, e outro 5R com a antena original pra gente fazer um comparativo aqui, tá bom? Então agora segue isso tudo completo, ó, antena ligada aí no analisador de espectro, né, SiteMaster, e a antena operando na prática mesmo, monitorando uma repetidora aqui, 145-310, do grupo da Amizade aqui. Eu estava recebendo a P-Link e a P-Link em alguns momentos aqui, porque eu consegui receber as duas pontas, né, o cara transmitindo pra repetidora, esqueci de falar o nome do amigo aí, e a repetidora transmitindo pra mim. Então com os dois Hades estávamos monitorando a P-Link e a P-Link. Vamos ver aí nosso vídeo aí, bom vídeo e um abraço aí pro grupo aí Rancho da Amizade, que autorizou usar o áudio gravado aqui. Um abraço pra vocês aí. Um abraço. Monitorando aqui, ó, o grupo, ó. Rancho da Amizade, hein, up-link e dá o link aqui, ó. Tá vendo? Seja bem-vindo. Tá vendo que os rádios recebem aqui, o que tá cantando no original? Nem recebe, ó. Tá vendo, ó, recebendo. Essa é a nossa antena aqui, ó, Dual Band de aço inox. Bom. Isso aí, hein, um abraço aí, hein. Tá vendo o horário? O objetivo. Daí, se eu for achar, ó, pra ser a cacaguase, é tão por aqui. É isso aí. Valeu, um abraço aí. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto